Vamos vir aqui. Eu acho até melhor a gente ficar de costas para lá. Para filmar o detalhe do seu pé. Isso. E aí vamos rodar um pouquinho para cá. Desculpa, vou te encher até um pouquinho mais. Para a câmera ver seu pé. Deixa eu. Isso. Vamos. Vai ser mantendo. Segura aqui. Tem que entrar a boca ali. Está entendendo? Está entendendo? Tem um pouquinho. Eu vou segurar aqui. Vou botar o teu joelho. Segura aqui. Tranquilo. Está entendendo? Agora estou fazendo. Eu vou botar o machinho aqui. Mudando aqui. Vamos lá. Agora eu vou segurar aqui. Segura mais. Agora estou fazendo. Eu vou segurar aqui. Vou segurar aqui. Segura. Segura. O que estou fazendo? Tu vai tentar tirar a perna. Ou eu bato aqui. Está vendo? Tiro uma perna. Tiro aquela. Esse espaço. Ou eu segurar nas costas. Como tem a boca. Essa por aqui. O que estou fazendo? Tu vai tentar. Tu vai tirar o pé de dentro. Entendeu? Aham. Viu? Eu vou segurar o tempo para eu tirar o pé. Entendi. Sabe? Eu estou segurando o tempo. Tem um pouco que eu te falei aqui. Acho que eu não pegou ele. Não. Acho que ficou. Pegou? Uhum. Pode rodar assim. Ficar assim agora. Assim? Não, não. Confira. Isso. Ah, não, não. De repente, melhor você estar certo. Para mostrar o que vai nas suas costas. Assim? Não, não. Assim. Isso. Vem. É. É. E a câmera vai ver minhas costas. Chegou. Para baixo. É. Isso. Isso. Está fechado. Olha. Isso aí. Já vai vir aqui. Segura aqui. Está vendo? Ela trava bem aqui. Trava bem e trava as costas. Está vendo? Porque, geralmente, os caras passam aqui. Está vendo? Não fica tão justinho assim. Aí eu bato aqui e subo. Está vendo? Mas, quando você está ajustindo e movimentando o meu queixo, geralmente fica assim. Assim. Fica assim. Fica assim. Ah, para voltar? Fica assim. Aí eu bato aqui. Está vendo? Mas, quando está ajustindo, você está vendo? Aham. A coisa está boa. Isso. Assim. Segura as costas. Segura as costas. Segura a faixa. Está vendo? Segura aqui. A altura do ombro, tanto faz. A altura do ombro é melhor. Agora, você vai botar o vestido por dentro. Uhum. Botou por dentro. Quando não colocar, você vai querer tirar a perna, né? Vou levantar. Entendi. E suba. E cola. Tá. Está vendo? Uhum. Posso.